Galerinha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma semana Mais uma semana com alegria Muita alegria, muita festa, aprendizado e diversão Muito bem, começaram a semana, tia Vivi? Sim, porque hoje é segunda-feira Já passou sábado, domingo e hoje é segunda Segunda-feira, dia de alegria Dia de fazer atividade com as tias Muito bem, pessoal, olha só Hoje é segunda-feira, dia 10 10, 10 Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Dia 10 de agosto do ano de 2020 Hoje é segunda-feira Vocês já estão cracos, né? Na segunda-feira Muito bem, pessoal Como tá o tempo aí? Porque aqui está Sol, amigo, sol Sol, meu amigo, sol Vem brilhar pra mim Amigo, sol Sol, meu amigo, sol Vem brilhar pra mim Todo jardim quer ver você Meu amigo, sol Como é bom te ver, amigo, sol Sol, meu amigo, sol Vem brilhar pra mim Sabe quem mais gosta do sol? As plantinhas Os bichinhos Quem aí tá aprendendo na pochila nova? Sobre os animaizinhos do jardim O que a gente pode encontrar no jardim? Borboleta Abelha Joaninha Grilo Percevejo Formiga Cigarra Grilo O que mais? O que mais a gente pode encontrar no jardim? Quem souber, me manda, hein? Manda lá pra tia Ana Cláudia Tá bom? O que mais a gente pode encontrar no jardim? Fiquei na dúvida agora Será que eu falei todos? Será? Não sei Ei, se eu esqueci alguma coisa vocês me lembram Combinado? Tá bom então Pessoal, vamos relembrar o nosso alfabeto? Ah, eu queria que eu dê o alfabeto de um jeito diferente Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente? B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X W Y Z Que legal, pessoal! Olha só! Eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir a alfabeto de novo Sim! Até vocês terem aqui na mente assim E não esquecer nunca mais Porque eu sei que tem gente aí Que daqui a pouco já está lendo Já está escrevendo Porque a galerinha do Jardim é muito inteligente É muito esperta E eles gostam de aprender coisas novas Eu também gosto Vamos para a nossa chamadinha? Vamos lá? É aquele esquema da semana passada, tá bom? Primeiro a tia Vivi vai fazer a turma do Jardim 1 da tia Lu Da manhã E depois a tia Vivi vai fazer o Jardim 1 da tarde Combinado? Então tá! Presta atenção se vai aparecer o nome de vocês, hein? Então tá bom! Vamos lá! E agora? Qual será a chamadinha? A galera gostava dessa, hein? Vamos lá? A letra A É a letra do abecedário Arthur! Arthur! Como eu gosto de você! A letra B É a letra do abecedário Bernardo! Como eu gosto de você! A letra B É a letra do abecedário Bianca! Como eu gosto de você! A letra D É a letra do abecedário Davi! Como eu gosto de você! A letra G É a letra do abecedário Gabriel! Como eu gosto de você! A letra G É a letra do abecedário Gustavo! Como eu gosto de você! A letra V É a letra do abecedário Vitor! Como eu gosto de você! E agora Esses foram Jardim 1 da Tia Lu Todo mundo fazendo Essas atividades aí Jardim 1 da manhã! Espero que sim, hein? Muito bem! Não esqueçam de mandar fotos Marcar a Tia Vivi Nas redes sociais Mandar pra Tia Ana Cláudia Pra Tia Fer Pra gente ver Como tá sendo As atividades em casa Combinado Que eu quero acompanhar Tudo que vocês estão fazendo Vamos lá agora O Jardim 1 da tarde, né? A letra B É a letra do abecedário Bernardo! Como eu gosto de você! A letra H É a letra do abecedário Heitor! Como eu gosto de você! A letra I É a letra do abecedário Isabela Como eu gosto de você! A letra J É a letra do abecedário João Manuel Como eu gosto de você! A letra L É a letra do abecedário Lívia Alborghetti Como eu gosto de você! A letra M É a letra do abecedário Lívia Majeste Como eu gosto de você! A letra M É a letra do abecedário Mateus Como eu gosto de você! A letra M É a letra do abecedário Micaela Como eu gosto de você! A letra M É a letra do abecedário Miguel Miguel Como eu gosto de você! A letra M É a letra do abecedário Murilo Como eu gosto de você! A letra P É a letra do abecedário Pedro Como eu gosto de você! A letra R É a letra do abecedário Rafael Rafael Como eu gosto de você! A letra R É a letra do abecedário Rafaela Como eu gosto de você! Muito bem! Jardim 1 da tarde Jardim 1 da tarde Jardim 1 da manhã Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades Não esqueçam de marcar a Tia Vivi Marcar o colégio Tá bom? Postar nas redes sociais Quem tiver rede social pra estar marcando Tá bom? Pra Tia Vivi acompanhar como tá sendo as atividades Quem não tiver rede social Não precisa Pode mandar pra Tia Ana Cláudia Ou pra Tia Fer De vez em quando as atividades como tá sendo as experiências em casa Combinado? Pra mim poder acompanhar como tá sendo Pra mim e pras outras tias também, né? Nós gostamos de saber Como estão sendo as atividades em casa Se vocês estão fazendo Se estão gostando Se estão se divertindo Se estão bem animadões Combinado? Um beijo! Bora pra nossa semana! Vamos nos divertir e aprender mais e mais Com o Colégio Educar e as tias do Jardim 1 Grande beijo! Tchau!